Fala aí moçada, tudo certo? Hoje eu tô aqui na Itamotors e eu quero mostrar pra vocês uma Triton Sport Nardo Grey customizada pela Itamotors Ela na cor original é preta mas eles colocaram todo o adesivo da Nardo Vocês já devem ter visto ou no Instagram ou no Facebook que a gente acompanhou o Rally dos Sertões com uma Triton Sport Nardo Grey mas feita pela Mitsubishi Então era uma pintura especial feita em comemoração aos 25 anos a gente não sabe se ela vai ser lançada ou não 25 anos no Mitsubishi Motorsports mas ela era pintada pela Fábio Essa Nardo Grey foi a Itamotors que fez e eu vou mostrar pra vocês agora Acompanha aí Começamos pela pintura original Vocês podem ver que ela é preta E foi toda plotada de Nardo Grey Os detalhes no acabamento começam com o S da Triton Sport HPS 2020 em vermelho aqui embaixo a gente também tem esse detalhe em vermelho foram adicionados os alargadores de para-lama as rodas foram pintadas de preto também estão com detalhes em vermelho em toda a borda Esse pneu é o MT-R 28570 Aro 17 Nas Tritons anteriores a 2018 a roda era 16 aqui na frente a gente teve também a customização do farol ele está pintado por dentro Customização Baita Motors Chama-se Máscara Negra O símbolo da frente também foi pintado em cinza As partes pretas também foram destacadas Fora a pintura também foi adicionado o Rock Slider da M-Tech Aqui atrás a gente tem a capota marítima que é a original da M-Tech também com chave e ela recolhe dessa maneira detalhes do HPS em vermelho Aqui temos a borda da lanterna traseira também é fumê e ela simplesmente chama muita atenção na rua é uma cor bem diferente e como ela está toda customizada para a Rally ela chama muita atenção em cima a gente também vem com o rack de teto original dela mas foi adicionado também o rack da Tully e agora vamos para o interior dela não mudou muito aqui só teve a customização do centralizador em couro na cor Nardo no volante ela é uma Triton Sport HPE S 2020 então ela tem todos os acessórios e comandos dela mas o que alterou aqui dentro foi esse emborrachado no lugar do carpete isso é muito importante para quem quer fazer trilha lembra o que vinha na Triton Savana o pessoal gostava muito ainda mais com o neoprênio nos bancos que também poderia colocar aqui mas isso aqui é muito interessante para quem gosta de fazer trilha embarrar os pés você leva na lavagem passa um pano e já está pronto não compromete o carpete também tem esse tapete de borracha que é especial e os originais estão guardadinhos então essa é a Triton Sport Nardo Grey feita pela Ita Motors já que a gente não sabe se a Mitsubishi vai lançar ou não a Triton Sport Nardo em série se você quiser pode chegar aqui que a Ita Motors faz o que ficaria perfeito nela na minha opinião seria um snorkel já que ela está preparada dentro com emborrachado e também está com um lift de 2 polegadas pneu MTR que é Mood ela mereceria um snorkel aí estaria pronta para trilhas expedições e tudo mais valeu galera essa é a Nardo Grey da Ita Motors se inscreve no canal compartilha comenta aí que vai ter muito mais conteúdo valeu grande abraço Tchau Tchau Abertura